Bom dia, bom dia, aqui é o Duda, segunda-feira, 7 de abril já né, 2014, aqui é o Duda, cabuxa chinchada, doi de dente, ai meu Deus, vamos fazendo um videozinho rapidinho aqui até o posto de gasolina do Carrefour, que hoje é segunda-feira, vou abastecer, vou calibrar os pneus, como eu faço toda segunda, e aproveitando esse videozinho rapidinho para testar o microfone, eu comprei um adaptadorzinho Xing Ling, dei um jeitinho aqui para colocar na caixa estanque sem furá-la, não furei ela, dei um jeitinho aqui, e microfone para PC aqui pela minha região aqui procurei ontem, não achei, em casa tinha um webcam, um webcam que estava, um webcam chinesa também, muito ruim, e o microfone dela estava até queimado, aqui que eu fiz, aproveitei a fiação né, desmontei ela, tirei a parte de vídeo, deixei só a parte do microfone, só que como o microfone estava queimado, eu troquei o microfone, coloquei o microfone de celular, é, é, bom eu fiz o teste ontem à noite, lá em casa mesmo, ficou legal, agora vamos ver aqui né, andando na motoca, se fica legal né, eu acredito que sim, ai, 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 rapaz eu já tinha tido dor de dente, mas, para ficar inchado igual ontem ficou, pelo amor de Deus hein, hehehehe, é, 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 osso, Vamos lá. Vamos abastecer agora, galera. Um abraço a todos. Valeu!